Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui para o nosso canal, atualizando vocês aqui das coisas, e eu vim mostrar uma chegada de mercadoria, umas, o que que é? Brinquedos, algumas coisas aí que eu pedi que eu nem lembro direito, né? É, tô investindo em outras coisas, o carro-chefe da nossa loja aqui era Natura, uns anos atrás, então a gente tem mudado, então vocês vão ver a abertura de caixa, quem vende Natura sabe que não tá podendo ter, então por isso que eu não tô trazendo abertura de caixa, a loja praticamente nem tem mais Natura e tal, né? É, eu nem sei quanto deu essa mercadoria, deu, foi um pedido de brinquedo que deu mil e quatro, mil e duzentos, né amor? Mil e duzentos e outro de setecentos reais parece, outras coisas, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? E desde já, ajuda a gente aí com like, se inscrevendo no canal, é, atualizando vocês, a hora que eu vou ter para gravar é à noite, porque eu não tô morando mais na minha casa, é assim, olha, aqui é a loja, e eu morava lá no fundo, né? Bem no fundo tem uma portinha que sai ali, aí lá já era para a minha casa, então, aconteceu umas coisas aí, eu me tô morando lá para a casa da minha mãe, e eu venho aqui na loja só à noite, e então vai ser os vídeos à noite, tá bom? E uma hora dessas aí eu conto para vocês o que aconteceu, mas por hora é isso, e vamos abrir aqui, eu vou mostrar o que a gente tem aqui nesse pedido. Então, pessoal, olha só, a primeira caixa já abrimos aqui, ó, é brinquedos, bastante brinquedos, fiz caminhãozinho aqui, olha, veio caminhãozinho, nessa primeira caixa aqui, ó, fiz aqui, porque agora vai ser o dia das crianças, né? Então a gente pediu bem, pega aí meu filho, vamos colocar aqui embaixo, vamos abrir a segunda caixa. Essa caixa aqui veio, isso daqui são convites, índios e tal, saboneteiras, acho que eu pedi duas dúvidas, eu fui três, mais uma caixa, vamos colocar. E aqui, ó, veio balão, alguns itens de cozinha, isso aqui é um suporte para galão de água, isso aqui é para nós, para uso pessoal, cor de geladeira. Isso aqui é uma pia, gente, essa pia aqui eu vou colocar lá na casa da mãe, onde eu tô morando, que eu pedi para instalar lá, é nosso também. Isso aqui é cesto, telado, estava faltando aqui na loja, e aqui tem isso aí, lá embaixo tem cola. Eu mandei vim cola, Londra. Londra, essa daqui que é essa, Londra, pediu para mim, dali. Aqui é balão colorido, vasos, não sei a quantidade, vamos abrir outra aqui. Veio quatro cadeirinhas, dois adultos, ou duas de menino e duas de menina. Enquanto ele abre ali, tem um que tá faltando ainda, quatro caixas. É, nessa caixa aqui veio quatro skates, olha, para o dia das crianças. Londra já tá andando ali. Que bom. Nessa caixa aqui veio esses cremes de um quilo da escala, coquetel de frutas, de karité. Esse aqui é bomba de vitamina. Acho que eu pedi uns, nem sei quando eu pedi, se veio mais. Aqui também veio esses monange, aerosol, né? É, que mais? Esse aqui é um ativador que eu pedi para o Londra, de fazer lime. Esse aqui eu pedi para mim também, para colocar atrás da porta, olha amor. Olha, mais creme. Não sei quantos eu pedi. Vem também creme dental infantil, acho que eu pedi doze. Veio de vários, olha. Não vou mostrar detalhadamente, porque é muita coisa. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ai, nessa outra caixa aqui veio essas coisinhas aqui de brinquedo. Brinquedo. Vou botar bem só essas duas aqui, meu brinquedo também. Então, tá? Só nas outras caixas vem muito papelão aqui. Brinquedo, olha. Os brinquedos encartelados. E são bem em conta, por isso que eu pedi bastante. Aqui é boneca e tal. Aqui é boneca. Brinquedo também. E lá embaixo também é brinquedo. Tá tudo... Não vou mostrar detalhadamente, porque a gente tá com o tempo corrido para arrumar isso aqui e colocar preço. Já são nove, dez horas. E aqui é brinquedo também. Deixa eu só mostrar aqui. Então, a última caixa que tô abrindo é brinquedo também, olha. Esse caminhãozão aqui, o menorzinho aqui. Mas é brinquedo também. Então, pessoal, é isso. Atualizando aqui a chegada de mercadoria. A Natura lançou a cartilha dela. Por um lado é bom, que pelo menos a gente descentraliza um pouco, né? Antigamente o meu dinheiro era macho pra estar pagando boleto e tal. E agora vai ter mais variedade que na loja. Então, é isso. Um vídeo aqui só pra atualizar. A Luana aqui brincando no skate. É legal? Não é legal. É? É, só não pode se machucar. Olha, gente, como é que tá aqui, ó. Vamos arrumar aqui, tá? E é isso, tá bom? Se você gostou, deixa like, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.